Foi um reforço muito grande que o Departamento Nacional de DST AIDS e Hepatitis Virais deu para o Estado do Amazonas. A gente sabe que, do ponto de vista epidemiológico, o Estado do Amazonas é o segundo estado no ranking em inúmeros casos de AIDS. O serviço de descentralização, que era um sonho nosso, descentralizar o atendimento às pessoas que vivem com o vírus da AIDS, dentro dos municípios e na própria capital isso não acontecia. E com a Interfederativa isso começou a ser uma realidade. Nós criamos grupos relacionados a organizações da sociedade civil que hoje estão trabalhando no projeto Viva Melhor Sabendo, que leva o teste do fluido oral, o diagnóstico do HIV, para os seus pares. Pessoas moradoras de rua, usuários de droga, profissionais do sexo, outras pessoas que têm uma vulnerabilidade maior ao vírus da AIDS, também das hepatitis, enfim, de uma IST e que hoje essas organizações já estão trabalhando com o reforço da Interfederativa e com o apoio da coordenação estadual de DST AIDS. Nós estamos trabalhando a questão da prevenção combinada, que utiliza não só o preservativo, mas a PEP, que é justamente tomar aqueles medicamentos que são para evitar a contaminação pelo vírus, associado sempre à informação de que o preservativo ainda é a melhor ferramenta de prevenção. Então, vamos lá, vamos lá.